Olá galera do YouTube, chefe Fabiano e presidente do canal Hoje eu quero fazer um temaki para vocês especial e que talvez você nunca coma esse temaki, ok? Vamos lá Essa aqui é uma parte que joga fora do salmão, essa cartilagem aqui da barriga Eu vou tirar ela fininha aqui Vai dar um temaki da coisa mais linda do mundo Essa parte aqui eu vou deixar, vou jogar fora só a parte que tem um pouquinho de carne E que tem essa cartilagem, ok? Aqui o salmãozinho aqui, a barriguinha Ah, naquele dia, no vídeo anterior, eu dei um corte na minha mão, né? Eu não vou cortar dessa vez não Aqui ó, eu vou cortar no meio para ficar mais fácil de falhar essa barriguinha Vou dar uma salgadinha nela aqui, bem de leve Vou botar bem pouquinho sal Só uns 3 quilos E vamos fritar ela Aqui eu só untei a frigideira, ó Tá quentinha já Vou virar mais desse lado dessa talanquinha branca, ok? Aqui ó, eu vou virar aqui o outro lado Agora é só deixar bem fofinho a frigideira Vai! Aqui tem um molho especial do sete aqui, com estarelo e irmão Laranja e visível Só isso O rapado todo Tá prontinho, vou botar aqui ó Fazer o temaquinho Vou botar aqui um pouquinho de molho para deixar o temaquinho bem molhadinho Agora aqui ó, você vai fazer, dá para dois temaquinhos O temaquo, o ideal de você fazer o temaquo é um temaquo pequeno, tá? O temaquo pequeno ele, você consegue comer mais crocante, você sabe? É, morde legal, sabe? Eu sei como é que é temaquo muito grande, não fica bom para comer, não é bacana O temaquo tem que ser pequenininho, para você morder, dá 3 mordidas e acabar o temaquo Para não ficar mole a alga, sabe? Fica muito bom para comer pequeno Vamos lá Mãozinha seca, alga bem crocante Umidece essa mão, que não vai ficar com... Para você pegar o arroz aqui Uma quantidade bacana, ó Você espalha o arroz em formato assim, ó, já no formato do cone Para não ficar... Para não ficar o temaquo mal feito e também ele com arroz proporcional Agora você vai pegar aqui um pedacinho A parte mais larga para cima Ó Olha que bonitinho Agora bota um molhinho, ó Esse molhinho fica muito gostoso, essa redução aqui E agora vamos enrolar o temaquo Ó Bota essa pontinha reta aqui em cima Só girou, ó Girou E fechou o temaquo O temaquo está aqui, ó O temaquinho bonito, gostoso Olha que legal Pronto, galera, é só isso aqui, ó Espero que você tenha gostado do vídeo Esse temaquinho fica super saboroso Olhadinho, bem gordinho Show de bola, ok? Um abraço e até o próximo vídeo Arigatouza e maço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.